Um beijo muito especial para os novos membros aqui do canal Rui Barbosa, Reis, Fred Gonzalez, Felipe Barbosa, Silas Monteiro, Rafael Reis, Jonathans e Mateus Kazik Um beijo e muito obrigada pelo apoio Oi, 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 Oi Tudo bem? Como você é? Como que você está? Imagina que você esteja precisando dormir urgente E é por isso que eu estou aqui hoje E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar aquele likezinho que me ajuda muito E se você for novo, eu te convido a se inscrever aqui também E é isso Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Coloca teu sonho Puxa aquela cobertinha Ou se estiver muito quente Alguma coisa que você goste E fica bem confortável aí Para ser bem melhor o desempenho do vídeo E é isso, bora lá Já vou começar com um bem intenso O meu bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá aí O que é isso? É muito bom. E aí E aí Tchau. Agora eu vou usar um brinquedo que está estragado, mas ele é bom mesmo assim. Ele está furado em algum lugar que eu ainda não identifiquei onde é, mas achei, agora eu achei. Meu Deus. Eu tenho um que está inteiro também. Mas para mim o som desse daqui é melhor do que esse daqui. Realmente é a mesma coisa. Esse daqui tem um cheirinho muito gostoso de uva. Parece aquelas canetas gel, sabe? Com cheirinho. E aí? 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 cheio de abstrambiado 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 aboneado Então, vamos lá. Então, vamos lá. Só em bits específicos. E eu também não era acostumada a fazer, não sou, né? Mas sou o quanto ele é gostoso. Agora eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. E eu vou fazer uma guia de garrafo pintos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 oi espero que você tenha gostado de algum somzinho que tenha te ajudado de alguma forma obrigada por estar aqui comigo hoje obrigada pela companhia beijo, 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 beijo e tchau